O governador Lucas Carinhato, na tribuna. Nesse momento eu já peço declaração de líder bancada do PP. Pera, segura. Segure. Onde é que está a declaração? Aqui, aqui, aqui. Bom dia, presidente Bressan, colegas vereadores, colegas vereadoras. Eu resolvi fazer essa fala e vou seguir no tema da história. Vou seguir no tema da história porque eu acho oportuno. E muitas vezes os processos em que pese os elementos sejam diferentes, mas o fundo é o mesmo, o teor é o mesmo. Nesse momento na história do Brasil, ganham as redes sociais uma discussão muito importante, pauta absolutamente ultrapassada em países europeus que são referências no quesito educação, no quesito saúde, ciência e tecnologia, que é um projeto de emenda constitucional da deputada Erika Hilton, que trata da alteração da jornada 6 por 1. É o que está inundando as redes sociais. E traz um tema para a nossa discussão que diz respeito à carga horária dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu quero só citar alguns exemplos, alguns exemplos de países que são referenciados, inclusive por muitos dos liberais, por setores do empresariado, que ora contestam de forma veemente essa discussão. Cito, por exemplo, a Holanda. A Holanda que tem uma média de trabalho de 5,8 horas por semana. Ou a Dinamarca, que tem uma média de trabalho de 32,4 horas semanais. Ou a Alemanha, 34,4 horas semanais. Então, referências de países para nós pensarmos. Bom, eu fui à história, porque eu ouvi vários argumentos e hoje eu li aqui, na página 2 do Jornal Pioneiro, página 2 do Jornal Pioneiro, opiniões sobre esse tema. Opiniões de representantes dos sindicatos patronais e dos trabalhadores. E em que, pese as divergências, há poucos aqui, eu não quero citar o nome, mas teve, por exemplo, um sindicato patronal aqui que pondera, fala da importância da discussão. Mas outros não. Tem uma entidade aqui da cidade em que o presidente diz cabalmente que isso vai enterrar a economia brasileira. Ou seja, 6 por 1, menos que isso enterra a economia, nós não temos que discutir, ou seja, um rechaço por parte de algumas entidades. E eu vim para a história. E eu trago aqui uma fonte, que é um jornal, um jornal do Rio de Janeiro, de 21 de setembro de 1884. É o Diário do Brasil. No final do século XIX, se discutia a abolição da escravatura. À época, setores da sociedade brasileira, para quem não conhece história, havia toda uma discussão a nível internacional, e uma pressão por parte da Inglaterra, que era a principal potência econômica, de que o Brasil acabasse com a escravidão. para que a economia brasileira se dinamizasse. E a burguesia, à época, setores da burguesia escravocrata, atrasada, desumana, eram contrárias. Na parte, vereador. Um momento oportuno. E aqui, o jornal diz assim, que é uma matéria, o Jornal Diário do Brasil, do Rio de Janeiro, de setembro de 1884, em que o colunista fala que, abre aspas, a desconfiança é geral. O capital se retrairá. Uma análise da burguesia escravocrata, atrasada, à época do final do século XIX. Então, é isso que nós temos aqui, fonte histórica citada. Mas aí nós podemos seguir. Aqui eu falo, só para contextualizar. Brasil, império, sistema escravocrata. Burguesia contrária, abolição da escravatura. Aí nós tivemos a república, que lembramos, no final dessa semana, no dia 15 de novembro de 1889, República Velha, governo Vargas, e o Vargas traz todo o ímpeto da legislação trabalhista, vereador Lucas Gil. No 1º de maio de 1940, o Getúlio Vargas institui o salário mínimo. Notícia do principal jornal brasileiro. No dia 1º de maio de 1940, salário mínimo estabelecido. Industriais alertam para os malefícios e efeitos no mercado de trabalho. Uma parte, vereador. 1940. Mas seguindo, em 1943, o Vargas estabeleceu a CLT. CLT. 1º de maio de 1943. Eis que mais uma notícia de jornal. Lá, em 1943, no 1º de maio, outra notícia, vereadora doutora Rose Frigieri. A notícia diz o seguinte. A consolidação da legislação trabalhista e o alto custo para o empresariado. 43. Mais uma notícia. Mas vai aumentar. Tem mais ainda. Em 1962, se discutia o 13º. Sabe o 13º? Nós, inclusive, aqui na Casa Vereadores, não tínhamos esse direito garantido e votamos o ano passado. Pois então, lá na década de 60, a burguesia, que não era mais escravocrata, mas na mesma visão atrasada e que não concebe, concebia, e alguns setores seguem tendo dificuldades de conceber que trabalhadores e trabalhadoras precisam ter seus direitos e sua vida garantida, em 1962, no jornal O Globo, a matéria diz o seguinte. Considerado desastroso para o país um 13º mês de salário. Eu quero iniciar esse debate, ninguém abordou ainda, mas com alguns elementos importantes do ponto de vista histórico que demonstram que em todos os momentos da história do Brasil em que falamos da garantia de direito para os trabalhadores e para as trabalhadoras, se levantam vozes ou da mão invisível do mercado ou de setores da burguesia mais atrasada e retrógrada que, por exemplo, no jornal Cidadino Hoje, sequer, vereador Felipe, porque eu posso divergir. Eu, no meu sindicato patronal, eventualmente, eu posso divergir da proposta, mas vamos pensar em medidas para atenuar essa situação. Já que aqui em Caxias todo mundo gosta de ir para a Itália, todo mundo gosta de visitar os cases na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega, na Alemanha. Eu vejo isso nas redes sociais das lideranças empresariais e que bem fazem em conhecer como esses países progridem na sua tecnologia, na sua legislação. Agora, quando nós falamos em legislação trabalhista, não. Está legal. Está legal. Uma mãe de família ou um pai que trabalha, por exemplo, no comércio ou na saúde e que tem um dia da semana. Um. Um dia para viver. Então, eu trago para a baila esse tema porque eu acho que ele é importante, ele é necessário. Países que são colocados aqui com PIB e IDH absolutamente elevado venceram essa discussão. Num momento oportuno, uma declaração de líder da bancada do PT. Declaração de líder da bancada do PT continua na tribuna, vereador Lucas Carina. Venceram essa discussão com responsabilidade do governo que precisa fazer a sua parte para que uma legislação como essa possa vigorar. Nós falamos várias vezes de saúde mental. Falamos várias vezes de saúde mental. Como fica a saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham em jornadas absolutamente extenuantes, cansativas? Ou nós vamos fazer uma discussão contrária no Brasil? Porque é isso que está acontecendo. Como nós não temos responsabilidade responsabilidade e não queremos vencer esse debate, se estabelece a lógica do empreendedorismo de si mesmo, dadas as condições, e a turma se bota a fazer Uber 14 horas por dia. Eu acho que do ponto de vista da segurança do trabalho, ninguém acha que uma jornada de 14 horas por dia, seja num aplicativo ou em qualquer área, é algo fisicamente e mentalmente adequado. Então eu quero colocar aqui, é o início de um debate com razão, quer dizer, do ponto de vista racional, entendendo todas as partes, mas nós estamos falando da humanidade das pessoas. Eu vou começar cedendo as a partes, eu não lembro, vereadora Rose. Bom, o país que menos trabalha no mundo pelas pesquisas é a Dinamarca, que a gente fala que são desenvolvidos. Se nós pegarmos esse debate, vereador Lucas, quinta-feira passada foi uma pena que não teve nenhum vereador aqui presente, mas nós fizemos um debate sobre a questão das mulheres na legislação. e esses mesmos debates aí de que a mulher votar ia ser um atraso para a sociedade se fazia nessa época aí de 30, de 80, na República. Mais de 40 anos se ouvia isso nas câmaras, enfim. Então realmente nós precisamos avançar. Quando eu fiz meu curso, minha pós de sociologia, um dos debates que a gente fazia era esse, quanto mais saudável o trabalhador ou a trabalhadora está, melhor, inclusive para o empresário. Eu lembro que se colocava os bonecos do chefe de sessão na época para as pessoas irem lá soquear à vontade para depois produzir. Então, nós temos uma população doente, cansada, sem energia, ela é ruim para a pessoa e é ruim para a economia. Tu trabalhando menos e com mais condições e com melhores condições de trabalho, tu movimenta a economia e tu produz mais. E tem a questão também um dia de lazer, um dia de descanso. O que a gente quer fazer quando está trabalhando muito só quer descansar? Tu priva as pessoas de estar no lazer, de estar com a família, de estar praticando esporte que se fala tanto da importância. Então, um dia tu descansa, tu não consegue passear, tu não consegue fazer outras coisas. A sociedade fica doente, a economia produz menos e a produtividade é menor. Então, esta PEC que propõe o fim realmente precisa avançar o debate, conseguir a assinatura dos deputados e ser aprovada. Obrigada. Vereadora Tati. Vereador Lucas, tema muito importante, acho que a gente precisa sim discutir, e eu costumo dizer que a qualidade daquilo que se produz não está diretamente relacionada à quantidade de horas que o trabalhador fica em um setor. Aliás, pelo contrário, muitas vezes aquele trabalhador, quando tem mais qualidade de vida, produz mais. Agora, é claro que a gente precisa ter essa preocupação e o governo precisa ter essa estrutura, porque se houver uma redução da jornada de trabalho, não pode haver uma redução do ganho desse trabalhador. Então, a gente precisa ter preocupações e a gente sabe que existe um movimento também de desoneração da folha fiscal, que é importante, que o governo precisa estar atento para que isso funcione e, de fato, beneficie. Mas eu vejo, sim, com bons olhos, acho que, como o senhor fala, as discussões são importantes, porque é através das discussões que a gente consegue construir um projeto que atenda às necessidades do trabalhador e também das empresas, e isso vai beneficiar a comunidade como um todo. Então, parabéns, acho que é uma temática bem importante para a gente se posicionar, discutir, pensar em conjunto e estar acompanhando aí os desdobramentos. Obrigado, vereador. Vereador Fantinel. Vereador Lucas, o senhor traz a baila aqui uma discussão muito importante, uma discussão que é a nível nacional, mas nós, eu acho e concordo plenamente com a fala da vereadora Tati a respeito da questão que se o funcionário está tranquilo, está descansado, produz mais, eu concordo, mas eu queria dizer que temos que levar em consideração, vereador Lucas, que os países que o senhor citou, eu gostaria que fosse falada a renda per capita nesses países. Com certeza absoluta não tem nada a ver com a renda per capita brasileira. O que isso significa? que nós não chegamos ao patamar deles ainda economicamente para podermos diminuir a jornada de trabalho. Diminuir a jornada de trabalho num país onde nós temos um percentual elevadíssimo de pobres e miseráveis que precisa ser resolvido e ainda não foi resolvido, problemas nas escolas onde nós temos alunos na terceira, quarta série que ainda não sabem ler e escrever. Então nós temos problemas e barreiras muito grandes a serem enfrentadas antes que a gente possa discutir uma questão dessa. Mas eu quero deixar bem claro aqui, eu concordo que o trabalhador tivesse mais tempo de descanso, mas isso a gente tem que discutir muito. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Lucas, Gil. Obrigado, vereador. Parabéns pela abordagem desse tema tão relevante e interessante a analogia que o senhor faz às lutas sociais e como a sociedade encara sempre quando a gente vai discutir direitos, principalmente direitos dos trabalhadores e das classes menos favorecidas. Interessante essa abordagem. E realmente, eu acho que quando a gente fala em redução de horário de trabalho, a gente está pensando no bem-estar do trabalhador, em ter mais tempo e ter mais qualidade de vida, mas tem que ser acompanhado por uma série de mudanças sociais também. A gente fala em redução, se a gente quer copiar, vamos dizer, uma legislação alemã, uma legislação norueguesa, na Noruega, por exemplo, se trabalha 33,6 horas por semana, na Alemanha 35 horas por semana, inclusive a quarta-feira de tarde é como se fosse sábado aqui para nós, quarta-feira, mitvok, é meio da semana, se para tudo, as pessoas têm uma, é tipo uma parada no meio da semana ali. Então, a gente precisa também copiar, vamos dizer assim, as reformas tributárias, as reformas de base que se tem nesses países para a gente procurar ter um desenvolvimento social, inclusive, na questão da educação, na preparação das pessoas para a gente ter melhor qualidade de vida e desenvolvimento e mais justiça social. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Bom, o que eu quero trazer para fechar a minha manifestação nesse momento? Eu sou favorável, sim, a essa mudança, a esse projeto de emenda constitucional e aqui me manifesto como cidadão, como professor e eu falo de uma categoria de colegas profundamente adoecidos. nós, professores, muitos dos meus colegas que trabalham em jornadas de trabalho e em via de regra de segunda a sexta, mas que trabalham, que levam trabalho para casa para trabalhar à noite e no final de semana e em razão dos baixos salários, vereador Fantinel, os colegas professores não trabalham só 20 horas, trabalham 40, aliás, trabalham 60 horas. Então, para conseguir compensar uma desvalorização na renda, as pessoas têm que trabalhar muito. Então, eu acho que essa discussão traz para a baila a necessidade de revermos o mundo do trabalho considerando todos os agentes envolvidos e eu é que trago também, acho que o governo precisa pensar em como o setor empresarial será impactado e deverá ser assistido naquilo que cabe ao governo. Para que nós tenhamos pessoas com a sua saúde mental e física respeitadas e para que a vida tenha um sentido além do mundo do trabalho. porque hoje na geração que nós temos em muitos casos e quando eu pego a informalidade ou vários setores por exemplo o comércio quando a gente pensa num trabalhador ou uma trabalhadora do comércio o que sobra da vida desse trabalhador. Então, discussão importante e nós estaremos atentos e sempre que chamados nos inúmeros fóruns nos manifestaremos sobre a preocupação a garantia e a ampliação dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lucas.